De volta à escola, ei minha gente, foram retomadas na manhã de hoje, quarta-feira, as aulas presenciais da Rede Pública de Ensino em nossa capital. Aline Aragão esteve em uma das unidades da capital e conferiu de perto esse retorno, hein garotada? Balança, balança aí! As aulas na Rede Municipal de Aracaju iniciaram de forma remota no mês de março. Em setembro, com a flexibilização das medidas adotadas durante a pandemia, o ensino passou a ser híbrido e o município adotou o sistema de rodízio. Agora, as 74 escolas municipais de Aracaju voltam a receber presencialmente 100% dos alunos. O distanciamento social foi suspenso, mas o uso de máscara continua obrigatório. A gente voltou, a gente está voltando hoje com 100% dos alunos presenciais, só continua remoto aqueles alunos que apresentam alguma comorbidade ou que a família não se sente segura ainda em retornar. Mas a gente está com todos os cuidados necessários para que todo mundo fique em segurança, que a gente ainda continua em segurança. Mas e os alunos preferem estudar em casa ou na escola? Na escola. Por quê? Porque é bom estudar na escola, porque você tem muitos amiguinhos. Na escola. Bom, mas na escola, porque eu tenho muitos amigos, é melhor para estudar e aprender. A Rede Municipal de Ensino de Aracaju conta com mais de 30 mil alunos distribuídos em 74 escolas. O pai ou responsável, que ainda não se sente seguro para esse retorno presencial do filho, deve comparecer até o estabelecimento de ensino e apresentar uma justificativa. A criança que tem comorbidade, a criança que mora ou convive com alguém com comorbidade, a criança, o pai ou a mãe, que sua criança, que seu aluno, seu filho esteja nessa condição, é fundamental procurar escola. A secretária chama a atenção para os alunos que vão fazer a prova do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. É fundamental esse chamamento do segundo ano, do quinto ano e do nono ano. Por quê? Porque essa criança, durante o mês de novembro, precisa fazer a avaliação SAEB e a avaliação SAEB é presencial. Então, é fundamental, é obrigatório que o pai vá na escola, especialmente, urgentemente, desses anos. E o quanto a criança precisa desse ambiente escolar, gente, sob todos os aspectos. Claro que a gente entende, né? A gente entende as exceções, o momento de exceção que a gente vive, mas o quanto essas crianças, elas precisavam voltar. Precisavam de mais desse retorno e também com todas as orientações sanitárias, todos os procedimentos necessários, sanitários também, para todos os colaboradores, os funcionários das escolas, professores e professoras, diretores, diretoras, supervisoras, todo o pessoal, né? E também as crianças, elas precisam ter esse relacionamento, esse contato, isso é fundamental, inclusive, para a saúde emocional das nossas crianças.